Economia com Juliana Rosa Oferecimento Warren, bota pra curtir, bota pra render, baixe o app da Warren e invista Economia com Juliana Rosa Juliana, com o dólar dando essa baixada, como é que fica o barril de petróleo, as pressões, as discussões sobre a necessidade de fazer um reforço, uma redução de impostos pra ajudar esse ou aquele grupo, mexer no diesel Você acha que isso diminui um pouquinho, não diminui os sinais que vem vindo da Rússia, enfim, como é que isso tá interferindo no debate? Você acha que isso pode mudar um pouquinho o cenário? Porque você já falou com a gente sobre isso, com o dólar a 2,60, né, ou chegando a 2,70, pra 5 e pouco, que tá agora, 5,10, 5,11 Você tá tirando 50 centavos, é quase 10% de queda, o que que muda? Conta pra nós, Juliana Oi, Neg, você falou 2 e alguma coisa, imagina, dólar a 2 Falei dólar a 2? Não, para Você lembra quando o dólar, aliás, quando eu fiz o plano real, 1 real Eu tô fazendo conta aqui, feliz da vida Não, para, tô ficando doido Não, fiquei maluco agora Quando saiu o plano real, 1 real comprava 0,80 centavos de dólar, né, quando largou o plano real, 1 real era mais forte do que o dólar A gente ia pra fora e fazia festa, né, não, mas o dólar chegou a 5,60 e alguma coisa, né, e agora tá 5,11, 5,11 É uma queda de 10%, quase 10%, como é que isso interfere nas contas e como é que isso muda o cenário econômico no Brasil? É, tem muita gente perguntando se o dólar vai continuar caindo, quando é que ele vai baixar de 5, já, os bolões já são, quando é que baixa de 5, que realmente caiu muito É, não falei com a Débora e o Fábio, boa tarde É que eu me animei, né, que o Enec falou 2, eu falei, imagina, nossa, dólar a 2, né, ia fazer a conta também aqui pra ficar sonhando Mas, realmente, faz uma diferença, né, o Enec, 5,60 pra 5,11, que tá agora A gente tem uma tendência de queda do dólar expressiva e, realmente, é muita gente perguntando se pode cair abaixo de 5 O poder pode, porque a gente tá tendo, mesmo com essa crise aí da Rússia, com a Ucrânia De manhã cedo até a gente falava que era um ambiente um pouco melhor hoje Porque tinha tido sinalizações ali diplomáticas E agora há pouco já tá tudo conturbado de novo E você vê que, mesmo assim, o dólar aqui no Brasil continua em queda E a expectativa é que continue caindo por enquanto Porque a gente tá com juros tão subindo no Brasil Então isso atrai investimentos estrangeiros Quanto mais entra a moeda americana aqui, mais a gente tem a moeda perdendo força A moeda americana, o nosso real se fortalece E a gente tem um movimento que tá acontecendo no mundo Que é uma busca por oportunidades A Bolsa Brasileira caiu muito no ano passado Com aquela discussão toda de mexer nas regras fiscais Naquela discussão de orçamento E aí, quando você olha agora, por exemplo, na Bolsa de Valores Tem vários papéis que estão sendo muito procurados Mas não são todos os papéis São ações que são consideradas ações de setores mais conservadores Mais seguros Então as maiores altas nesse momento são as ações de bancos, por exemplo Porque a gente sabe que banco, com crise ou sem crise, tá sempre ganhando Então são alguns segmentos também ligados a commodities, por exemplo Que estão subindo muito no mundo Petróleo, minério, a parte de alimentação também Então tem algumas ações específicas que também estão atraindo esse fluxo De investimentos estrangeiros para o Brasil Então está entrando muito dólar com a Bolsa Com juros e com essa tendência mundial de procurar oportunidades Só a gente está se beneficiando Pode cair até abaixo de R$ 5 Agora, vai durar quanto tempo? Parece que não vai durar muito Porque a gente tem, daqui a pouco, o Banco Central americano aumentando juros Normalmente quando os Estados Unidos sobem juros Os fluxos estrangeiros começam a voltar para os Estados Unidos Porque aí começa a pagar mais juros Não que se compare com o nosso juro Mas normalmente tem uma saída, pelo menos em parte De investimentos estrangeiros de países emergentes Quando você tem aumento de juros nos Estados Unidos E a gente tem eleição, pessoal Eleição sempre provoca muita volatilidade Muita incerteza para onde a economia vai Quais são os planos Então a expectativa é que a gente tenha um dólar Que em algum momento comece a pegar um pouco desse clima De eleição que acaba mexendo com as cotações Juliana, existem mudanças no câmbio Que traduzem a movimentos econômicos, políticos, sociais do país E existem movimentos de câmbio que tem efeito no país Que por acaso tem um grau de instabilidade social, política, econômica Mas que vem de fora As coisas se comunicam Um mundo plano, como a gente bem sabe Eliminados eventuais riscos de uma guerra Envolvendo Rússia e Ucrânia Você tem um início de calma Não digo calmaria, mas tira uma pressão de lá Mas, como você bem lembrou A gente tem eleição E isso pode produzir uma pressão daqui Para o empresário Que tem que tomar uma decisão Saber se ele vai investir, se ele não vai investir Que ele leva em conta os vários fatores Pesa mais o desajuste internacional Que atinge todos os países Ou nessa hora pesa muito mesmo São as incertezas domésticas A incerteza doméstica disparado Agora há pouco o Eneg estava tendo uma reunião Aqui em São Paulo De analistas no mercado financeiro Com o Banco Central Eles fazem esses encontros Tiveram ontem reuniões Hoje também E o que eu estou ouvindo É uma preocupação muito grande Com os gastos públicos Primeiro, todo esse debate De gastar com interesses eleitorais Que a gente vem conversando Pressões de setores Do serviço público Por benefícios também Enfim, você vê que isso Pesa muito ali nos debates Tanto do ponto de vista Do mercado financeiro Quanto empresarial também Eu ontem estava conversando Com a presidente Da Câmara Americana de Comércio Que representa Em torno de 4 mil empresas Que tem relações Com os Estados Unidos É um terço do PIB nacional E ela me falou A eleição em primeiro lugar É a principal preocupação E depois as questões fiscais No Brasil Então isso segura investimento Está um ambiente De cautela Que acaba predominando Esse clima mais favorável Mesmo para expandir Para gerar emprego Agora por outro lado Você vê investimentos Mais de longo prazo Que estão vindo Muita gente tem me perguntado Isso também Ah, mas os investimentos Em saneamento Esses investimentos grandes Que a gente tem acompanhado São investimentos Realmente mais de longo prazo Que acabam vindo Porque o Brasil Tem oportunidades gigantescas Quando você pensa Num período de 20 anos Então é outro tipo De investidor Mas esse investidor Que pensa para agora Para o ano que vem Um analista Que participou de uma reunião Agora com o Banco Central Me disse que Muita gente já estava Prevendo inflação Acima de 6% Preocupado com Até onde o Banco Central Poderia elevar A taxa de juros E já colocando na mesa Um risco de recessão Não só para esse ano Como para o ano que vem Também a depender De até onde O Banco Central Estaria disposto A aumentar A taxa de juros E a gente tem ouvido O Banco Central Falar que ele está Precisando ser mais agressivo Porque o dólar Era para estar Até mais baixo Se não tivesse Tanta pressão Por gasto público Na política O próprio Banco Central Fala isso Então a gente Acaba ficando Sempre preso Nessa armadilha Eleição Interesses políticos Gasto público Irresponsabilidade Com o uso Do dinheiro público E parece que a gente Fica nessa armadilha De baixo crescimento Inflação alta Juros subindo E é um ano Que parece que a gente Está meio que No zero a zero Se não perder A gente já está Achando bom Economia Com Juliana Rosa Que volta a conversar Com a gente Aman Segunda-feira Segunda-feira Aman Segunda-feira Valeu Beijão Um beijão Bom fim de semana Para você Para nós